Era uma vez, num reino muito distante, foi ela, Rei Angélicos I. Essa bruxa malvada transformou sua filha, a minha amada e pura princesa Angélica, numa rã. Nada, pessoal, é que eu sou uma profissional criativa e transformar príncipe em sapo tá tão batido. Como podemos quebrar o feitiço? Arranja um ministério e mil vagas no terceiro escalão. Fechado! Diz aí! A rã voltará a ser a formosa princesa Angélica, se receber um beijo de amor. Muito criativa! Hum, eu sou romântica, tá? Não se preocupe, majestade, eu darei o beijo. Sem língua! Onde está a princesa? Aí, ó! Mas qual? Qual delas é a minha filha? Sim, acertou! Essas meninas de hoje em dia são todas iguais. Não se preocupe, Rei Angélicos, primeiro eu a encontrarei. Não, não é. Não, não, também não. Não é essa. Três horas depois... Não, não. Não é... Ah, aqui, aqui está ela, meu rei. Aqui está a minha amada. Como você descobriu? A mancha na coxa. Oh, meu amor, obrigada. Eu sabia que você iria me encontrar. Epa, epa! Espera aí! Como é que ele sabia que você tem uma mancha na coxa, minha filha? Ai, pai, larga de ser careta. Estamos no século XVI, poxa! Bruxa, transforma ele em sapo. Dois ministérios. Fechado! Eu caso, sogrão, eu caso. Eu juro que eu caso. Por favor, não faça isso para sempre.